Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos, acessa lá em guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, que eu estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou explicar para vocês esse jogo aqui, o Bad Bones Então é um jogo que saiu pela Galápagos, com uma mecânica bem interessante, muito popular Principalmente em jogos eletrônicos, que é o Tower Defense E eu vou explicar para vocês como que ele funciona, porque ele chegou aí e realmente teve pouca atenção E eu achei um jogo muito legal Uma coisa que me surpreendeu no Bad Bones é a simplicidade dele Ele tem regras extremamente simples, extremamente fáceis Que são muito fáceis de explicar, muito fáceis de seguir E cada jogador joga com um tabuleiro desse daqui E ele vem com 6 tabuleiros Então é um jogo que jogam 6 pessoas na mesa O que já é bem legal, é uma quantidade de jogadores Dá para colocar muita gente E vamos ver aí como é que ele funciona Então assim, você está tentando evitar Você tem aqui o seu tabuleiro, você tem uma torrezinha aqui com 4 pecinhas Você começa com o seu guerreirinho aqui em cima dela Mais ou menos assim E você está tentando evitar uma invasão de esqueletos aqui na sua cidade Eu vou deixar essa torrezinha aqui para poder mostrar para vocês melhor Então cada jogador vai pegar deste saquinho aqui 3 esqueletos por rodada Então a gente já começa com 3 esqueletos Então a gente vai pegar aqui E esses esqueletinhos aqui É uma das coisas que eu achei muito legal nesse jogo Que olha só, está vendo? Esse esqueletinho aqui Está vendo? Ele Vou até levantar para mostrar melhor Ele tem uma cor e ele tem uma direção Então o que acontece? Eu preciso aqui no meu tabuleiro Colocar ele onde vai encaixar esta cor Certo? Então por exemplo, se eu botar ele do lado de cá Ele vai ficar de cabeça para baixo Não é isso que a gente quer Então ele vai entrar aqui Por exemplo, esse outro aqui Ele já entra em cima Então é muito fácil a gente saber Onde que os esqueletos vão entrar Simplesmente pela cor e pelo formato Só para não cair aqui atrás E passar uma vergonha aqui no vídeo Certo? Então os esqueletinhos vão entrando aqui Você já começa com 3 No caso nem começa com vermelho Mas eu vou botar aqui mesmo E o seu objetivo é impedir Que eles cheguem Ou na sua torre Que está aqui no centro Ou nas casinhas que ficam aqui embaixo Tá? Então toda vez que chegar Um esqueleto na sua torre Você perde um andarzinho dela E toda vez que chegar em uma casinha Você vai virar ela para o lado destruído Tá? Então os jogadores vão jogando O jogo termina quando um dos jogadores Perder ou toda a sua torre Ou todas as suas casinhas Tá? Agora uma coisa bacana Tá? É... O que você tem aqui Para impedir isso? A gente tem aqui a ordemzinha do turno Né? A primeira coisa que a gente faz É... É... Mover o nosso herói O nosso herói Se ele... Se um esqueleto chegar onde ele está Ou se ele chegar onde o esqueleto está Ele mata todos aqueles esqueletos Então é uma forma que a gente tem de eliminar Então ele pode se mover Tanto na diagonal Quanto na... Na... Na ortogonal Certo? É... Outra coisa que a gente pode fazer É colocar armadilhas Tá? A gente tem Essa barreira Né? Que a gente coloca no tabuleiro Né? E aí por exemplo Um esqueleto que vier Ele bate na barreira E vai para o outro lado Né? Toda vez que você usa uma armadilha Ela vai para o lado danificado E aí se você usar ela de novo Você perde ela para o jogo inteiro Tá? É... Tem o tesouro Que vai fazer todos os esqueletos Que tiverem em... É... É... Ou que chegarem, né? Na... Na direção ali do tesouro Virar para ele Começar a andar naquela direção Se eles chegarem no tesouro Você perde também Tem... O... O dragão Que vai eliminar também Esqueleto, né? Lembrando que ele também tem o lado O cunha aqui, né? Se chegar duas vezes Essa aqui é a única armadilha Que você pode já colocar Em cima de esqueleto Né? E temos aqui a catapulta Que vai jogar o esqueleto Para o... É... 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 Para o tabuleiro de outro jogador E isso é inclusive uma coisa Bem bacana do jogo Que por exemplo Quando o esqueleto Ele sai na direção aqui, ó Ele vai para o cemitério Que é essa pecinha aqui Do meu jogador do lado Por quê? Esse cara aqui Ele... O... No próximo rodado Além dos três esqueletos Vão entrar também Os que estão no cemitério Se sair para o lado de cá Vai para esse jogador Se sair pela frente Aí eu escolho qual jogador Quando eu uso esse camarada aqui Né? Eu também posso escolher Para onde vai Então assim O jogo vai aumentando A quantidade de esqueleto E um vai mandando para o outro Né? E é aquele caos assim E é muito simples Usar as armadilhas Então a sequência de jogo aqui Você move o herói Aqui você pode colocar Ou tirar Em uma armadilha Mas para que eu quero tirar? Para evitar que ela se destrua Porque se ela foi usada uma vez E você tirar Quando ela voltar Ela volta renovada Então às vezes Como você não tem infinita Você vai perdendo aqui Você não tem como conseguir mais É importante às vezes Você recuperar Aqui os esqueletinhos Andam na direção Que eles estão indo E aqui no tabuleiro Tem umas setinhas Que às vezes redirecionam ele Uma coisa muito legal Para a gente não se perder Porque às vezes Fica com muito esqueleto mesmo Toda vez que você anda O esqueletinho Você vira ele Para o outro lado Né? Um lado é branco O outro é preto Então você consegue Ir gerenciando E aí você vira também Essa moedinha aqui Ó Ó Agora todos tem que ficar Desse lado aqui Né? E aí por fim No final da rodada Todo mundo saca Mais três esqueletos Então o jogo é isso É É ver quem Quem sucumbe primeiro E aí depois Né? Você no final do jogo Os jogadores ganham pontos Pelas torres Que ainda faltam Pelas casinhas Que ainda sobraram Né? E pelas armadilhas Que estão no tabuleiro Só as que estão no tabuleiro Tá? Então é isso Esse é o Bad Bones Muito simples Muito divertido Você fica desesperado Com aquela quantidade De esqueleto Que você não consegue Mesmo lidar com aquilo Né? E esse aqui É o modo básico Do jogo Queria falar assim Ó Tem um modo avançado Que tem armadilhas Diferentes Tem umas arminhas Aqui que te dão Habilidades especiais Tem aqui ó Tipos especiais De esqueleto Com habilidades especiais Então E aí os jogadores Eles por exemplo Podem fazer Comprar né? Essas habilidades Armadilhas diferentes No começo da partida Então Pra quem já jogou O modo básico Uma forma de dar Aquela incrementada Né? Os esqueletinhos Com habilidade E tal Eu pessoalmente Achei muito legal Como uma boa opção De um jogo leve Assim Que não seja Tão rápido Né? Ele tá aqui na caixa dele Ele é 30 minutos Não é um jogo Muito demorado Mas é um jogo Mesmo de tabuleiro Né? Que tem pecinha E tudo mais Que enche a mesa mesmo Né? Mas um jogo aí Pra seis pessoas Né? Simples de explicar E extremamente divertido Então Eu pessoalmente Gostei bastante Tem modo cooperativo Que eu nem entrei Aqui nas regras Tem modo solo Então É um jogo aí Que dá pra explorar Bastante Dá pra jogar Com bastante gente O Bad Bones E Poucos jogos Temos no Brasil Aí De Tower Defense Né? E Chega esse daqui Pra trazer Essa mecânica Que é tão adorada Aí Nos jogos Digitais Principalmente Certo galera Um abração A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau